TUMBA, TUMBA, LACA TUMBA TUMBA, TUMBA, LACA TUMBA Brincar é bom demais, adoro brincar Ô Zé, você tá comendo banana, Zé? Eu adoro banana Tá vendo? É muito melhor com aqueles biscoitos todos industrializados E banana a gente colhe aonde? No pé, conhece quem tá no pé Parabéns, parabéns, isso mesmo Não tô acreditando Não tô acreditando Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Não tô acreditando, cara Zé Zumbi Ai, lá, cadê esse celular? Olha que coisa feia que você fez, Zé Zumbi Vem aqui, Zé Zumbi Vamos falar alto pra ver se ele escuta, o lugar de lixo é aonde? Faz favor, pega Você vai jogar isso aonde? Aproveita e joga a minha garrafinha que acabou a água Vai É, reciclada, né, esse aqui, tá bom? Vai lá Vamos bater palma pra incentivar, né, gente? Tem que separar o lixo Tem que separar o lixo É, e tem que separar o lixo sim Gente, gente Está chegando ao final do nosso som Vocês gostaram? Sim Agora eu vou fazer uma pergunta super mega ultra power Quem gosta de rock'n'roll? Eu quero ouvir mais alto Quem gosta de rock'n'roll? Adorei esse grito Quem gosta de rock'n'roll? Então a gente se despede Assim Wabab lubaru wabab bom Wuh! Se você procurá-la pra encontrar Um jeito diferente que vai virar virar É só acreditar Só reciclar O lixo vai um tanto sem parar O lixo é apenas aquilo que está fora de lugar O lixo não é pra se misturar Com muito jeitinho você pode separar Restos de comida vira adubo pra plantinha Uma garrafa nova dessa velha garrafinha Caderno novo dessa folha arriscadinha Ah, 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 ah Tudo novo de novo Que era velho fica nova outra vez Olha a lata de lixo A nova amiga que você fez Tudo novo de novo Que era velho fica nova outra vez Olha a lata de lixo A nova amiga que você fez Tchau, tchau, tchau O lixo não é pra se misturar Com muito jeitinho você pode separar Restos de comida vira duro pra plantinha Uma garrafa nova dessa velha garrafinha Um caderno novo dessa folha arriscadinha Tudo novo de novo O que era velho fica novo outra vez Olha a lata de lixo A nova mídia que você fez Tudo novo de novo O que era velho fica novo outra vez Olha a lata de lixo A nova mídia que você fez A nova mídia que você fez A nova mídia que você fez E é o rock, 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 rock E é o rock, 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 Obrigado.